Já estamos de volta, meu povo. Quero agradecer o pessoal do Facebook, lá o Xavier, o Belfort, a Helene, a Ana, esqueci o último, o último, vou falar depois. Vamos logo direto para a matéria. Vamos aqui, Luiz. Lá em Parintins, a Polícia Militar retoma a Operação Sentinelas do Amazonas, que visa combater o tráfico de drogas, armas e veículos roubados na ilha Tupinambarana. Eu vou repetir, hein? Tupinambarana. Na primeira ação realizada do ano, três homens foram presos. Rony Belchior, é Belchior, é? É Belchior, Luiz? Belchior. Belchior traz os detalhes para a gente. Coloca aqui na tela. É isso mesmo. Bom, aqui em Parintins, a Polícia Militar voltou a realizar a Operação Sentinelas do Amazonas 2. É, exatamente. Essa operação tem como objetivo fazer uma varredura, exatamente nos veículos dos pontos mais movimentados aqui da cidade de Parintins. Principalmente os veículos motos, que tem aquele baú interno, onde muitas vezes podem estar sendo transportadas drogas ou armas. Então, esse é o objetivo da Operação Sentinelas. E no último final de semana, e já início desta semana, a Polícia Militar esteve aqui, neste ponto. Aqui nessa ponte, é a ponte que dá acesso ao centro da cidade, periferia e vice-versa. É uma ponte bastante movimentada, como dá para perceber nas imagens. E foi exatamente aqui que a polícia, fazendo abordagem em alguns indivíduos, prendeu três homens. Dois homens de 24 anos e um de 19 anos. Ao vasculhá-los, ao serem vasculhados pela polícia, foram encontradas 18 trouxinhas de substância entorpecente, possivelmente cocaína. Os três homens foram autuados e levados até, conduzidos, né? Até a terceira delegacia interativa aqui da cidade de Parintins, com suas integridades mantidas, como manda a nova regra. E, claro, já estão à disposição da justiça aqui na ilha Tupinambarana, tá ok? Volto com você aí do estúdio. Obrigado, Belchior. Um bom trabalho aí. E vamos parabenizar também a Polícia Militar, lá de Parintins, pelo beleza do trabalho. Agora, eu quero dizer o seguinte. Não pode ser uma vez, durante uma semana, durante um mês. Tem que ser intensificada aí essa fiscalização, essas abordagens, essas operações, para que a gente possa dar mais segurança aí ao pessoal de Parintins. Luiz, e não só em Parintins, né, Luiz? Aqui em Manaus, Manacapuru, cara, Manacapuru está muito pesado. Então, a Polícia Militar de todo o Estado do Amazonas, vamos sim fazer aquelas operações que dão um impacto direto na bandidagem, que é aquelas operações da catraca, né? Operações nos ônibus. Parece que a Polícia, aqui em Manaus, esqueceram disso. Vamos votar, né, Luiz? Vamos começar a cobrar isso aí, Coronel Bonacis. Vamos ficar atentos para essa situação. Não vamos deixar que os números cresçam novamente, para que o povo se sinta menos protegido. Vamos falar dessa forma. Com certeza, Valdir. A gente sabe que a Polícia tem feito... Eu costumo falar, Valdir, que a Polícia tem feito muito com o pouco que tem. A gente sabe que a estrutura hoje é muito delicada, é muito limitada, mas a gente tem visto a Rocan na rua, a Força Tática na rua e até mesmo as Cicões têm feito um belíssimo trabalho e a gente espera que isso possa se expandir, principalmente para o interior do Estado, onde há fragilidade na quantidade do efetivo. Mas olha só, ontem, você lembra que a gente falou sobre o caso do camarada que usava identidade falsa em um aplicativo para marcar encontros? Pois é, nós entramos até mesmo ao vivo e conversamos com a Bárbara Mitoso para falar desse caso e agora você acompanha a reportagem completa com todos os detalhes, onde? Só aqui na tela do Namira. De acordo com a polícia, as vítimas de Diego Felipe Ferreira eram escolhidas por meio do aplicativo. Diego marcava um encontro amoroso na casa da vítima e depois de manter relações sexuais com a pessoa, cobrava um valor que variava entre R$ 250 a R$ 400. E sempre usando o pretexto de que tinha acordado um programa, mas nunca tinha acordado programa nenhum e as vítimas, às vezes, por constrangimento e medo, acabavam pagando ou perdendo os seus bens, temendo que ele fizesse um mal maior. As investigações estavam em andamento pela Polícia Civil há seis meses, quando a primeira vítima fez a denúncia em julho do ano passado. Inclusive, durante o processo, eles descobriram que Diego utilizava identidades falsas para poder atrair suas vítimas. Desde então, 21 boletins de ocorrência foram registrados. Entre eles, a de um adolescente de 16 anos. A maioria das denúncias são por roubo e extorsão. A forma dele agir, ele fez inúmeras vítimas, ele tem 10 processos criminais, sendo 14 inquéritos no sexto DIP e dois inquéritos aqui no 21º. A polícia acredita que Diego tenha feito mais vítimas e pede para aqueles que tenham sido vítimas dele que compareçam ao 21º Distrito Integrado de Polícia para formalizar a denúncia. Olha aí a reportagem completa do repórter cinematográfico Edri Oliveira e também da Bárbara Mitoso. Agora, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Enche a tela aí para mim, Gisele, por favor. Vamos lá. O camarada marcava encontro através de uma identidade falsa. Tá certo. Mas o que chama atenção... Minha gente, olha a cara do camarada. Vamos lá. Não dá nem para dizer que o caboclo é simpático. Não dá nem para dizer que o caboclo é simpático. Aí o caboclo vai lá, marca o encontro, tem a relação sexual com a vítima e cobra 400 reais. Essa miséria cobra 400 reais, Valdir, depois que ele faz a relação sexual com o povo. Além de malandro, o camarada ainda é ladrão. Porque durante os encontros ainda levava as coisas dos outros. Mas eu fico me perguntando. Se ele era o cara que marcava o encontro, esse brinquedinho aí é para quê? Será que ele vai usar dentro do presídio? Será, Valdir? Essa pergunta é para mim, Luiz? Será que ele vai entrar no presídio e fazer a festa com os camaradas que são presos por estupro? Essa pergunta é para mim, Luiz. Rapaz, tu sabe dessas coisas, eu não sei não, eu estou perguntando para ti. Cara, fala o seguinte, eu quero, chamou a atenção, antes disso aqui, passou ali um relatório, umas fotos ali dos contatos dele. Sim. Aparentemente, dá para voltar um pouquinho essa imagem? Não, mas ali não é do contato dele não, ali faz parte da reportagem. É? É. Porque eu vi a foto do Rayan. Não, rapaz, não falei uma coisa. Eu vi a foto do Rayan. Se você botar um pouquinho aí, diretor, produtor, você vai ver a foto do Rayan. Não faça isso, pelo amor de Deus. Agora eu te pergunto o seguinte, meu amigo, você é uma presa vulnerável. Eu vou ser curto e grosso. Você que tem relações com esse tipo de gente, você é uma presa muito vulnerável. Agora, procure se relacionar. Você é curto e grosso, eu posso? Estão falando que eu sou grosso por natureza. Fala, foca aqui, galera. Eu sou grosso por natureza. Foca aqui no rosto do meu amigo, não muito próximo, ele não gosta, mas foca aqui. Deixa o Valdir dar um recado diretamente na câmera. Eu estou para essa aqui? Não, está aqui nessa aqui. Estou nessa aqui? Está nessa aqui. Então eu quero dizer o seguinte. Fala, eu vou deixar você só. Eu quero dizer o seguinte. Só você e ele na tela. Se você gosta, gosta, é dessa aqui, Luiz, está me atrapalhando. Se você gosta de pessoas do mesmo sexo, não vai ser através de aplicativos que você vai ter um bom relacionamento. Agora, você leva o cara para a sua casa e o cara vai com isso aqui, porque ele não vai usar outra coisa, pô. Ele não vai usar outra coisa, ele vai usar isso aqui em si. Eu quero só tirar a minha dúvida se era o Rayan. Se era o Rayan que estava naquela foda. E o que é mais curioso é que o Rayan não veio trabalhar hoje. Vamos parar de brincadeira. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Sai daqui, sai daqui, Márcia. Vai já levar o teu. Olha aqui, diretor, está me atrapalhando. A Márcia está me atrapalhando. Moradores, comerciantes, reclamam de que, Luiz? Falta de que? Segurança. Na praça de onde? Da Glória. Quem esteve lá? Mas será que é da Glória, da Glória? Não, bairro da Glória. Bairro da Glória? Quem esteve lá? Vanderlei Motesto, o homem de sapato azul. Coloca ele aqui na daela. Caro amigo Luiz e amigo telespectador do programa Na Mira, a denúncia foi feita através do WhatsApp. E você pode denunciar. Se tem uma boca de fumo perto da tua casa, se tem um traficante, se tem alguém foragido da justiça, um estuprador, alguém que matou alguém e está escondido, pode denunciar. Eu estou aqui na Praça da Glória, onde até o ano passado, ou até pouco tempo, você poderia sentar, conversar com um amigo, namorar, trocar ideia, jogar dama, só que os tempos mudaram. Esta praça tem se tornado um verdadeiro campo de batalha. Aquela loteria que está ali, já foi assaltada várias vezes. O pessoal que trabalha aqui nas lanchonetes não tem segurança. Não tem o mínimo de segurança aqui. E aqui mesmo, nesse local, já aconteceram vários tiroteios entre facções criminosas. O pessoal não quer mostrar o rosto. Por quê? Não, não sei. Você trabalha aqui, querido? Não, só visitando minha mãe mesmo. Só visitando sua mãe. Como é seu nome? Caleb. Caleb, eu estou fazendo uma matéria a respeito de que essa praça, até um tempo, ela era muito tranquila. Mas hoje não está muito fácil. Principalmente os comerciantes aqui que sofrem as consequências. Não é, Caleb? É positivo. A criminalidade está aí imperando, né, filho? Olha aqui, complica mais aqui o movimento da população. A vida do comerciante aqui que é todo tempo trabalhando com medo. Uma hora pode acontecer, outra hora não pode. E por assim vai durante o dia, né? Dia, noite, madrugada. É complicado aqui a glória agora, um pouquinho. A maioria dos pessoal que pratica o vandalismo são membros de facção criminosa e também usuários de droga. Porque a droga acaba, eles querem dinheiro e aí não tem. O que é que faz? Eu não vou identificar o proprietário daqui, nem tampouco quem está trabalhando. Por quê? Porque a gente, é um acordo que a gente faz. Você vai só ouvir a voz. Amigo, me fala uma coisa. Eu conheço a realidade da Praça da Glória. A Praça da Glória, até um tempo, era bom de você vir pra cá, de você trabalhar, de você passear. Agora hoje os comerciantes daqui trabalham com o pé atrás, né, amigo? Agora? É, realmente a segurança está um pouco devagar. É, que precisa mais de uma olhada do poder público pra cá. Não é que esteja, assim, público, está mal estruturado, entendeu? É, dar uma olhada, uma, como eu posso dizer da maneira mais simples, uma garibada na praça, ter um posto policial por perto, porque acontece assalto, o pessoal passando de moto assaltado, assaltando o pessoal aí atrás, entendeu? Na parada. É, é uma questão mesmo de consciência pública. Gente, olha só. Aqui tem de tudo, olha. Tem o Matusalém, tem os Barbados, tem... Meu amigo, Papai Noel, olha. Tudo bem? Eu me conheço há muito tempo, um bom mecânico. Eu estou fazendo uma matéria que até um tempo, aqui na Glória, na Praça da Glória, era tranquilo. Agora não está fácil, né, meu amigo? É horrível, não. Está demais, negócio de roubar fio, esse negócio está horrível aqui, olha. Né? A quantidade não está fácil. É a bandidária que me está direto. Olha só, gente, como é que fica aqui os lanchos, olha. Cadeado de penitenciária que o pessoal bota aqui. Porque se não botar... Arromba. Arromba, quebra, é. Eleva. Olha como é que o pessoal trabalha aqui, ó. Eles estão presos, não. Estão atrás das grades ali, mas é com medo de roubarem. As imagens são de Shell, o chato. Reportagem de Vanderlei, modesto homem do sapato azul. O lindão. Mostra aí. Uh! Para o programa na mira. É uma figura esse, Vanderlei. No próximo bloco, vamos dar o nome dos dois sorteados da caneca. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho